Toda de rojo, Cleo presumió la sesione de práctica com um look demoledor e Y arrancou suspiros a los fanáticos. A atriz e cantora Cleo, 39, investiu no look sensual para um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Desta vez, a musa apareceu toda de vermelho em uma grande produção, com direito a look poderoso e maquiagem impecável. Nas fotos, ela caprichou nas poses ao usar um vestido de um ombro só e com recortes estratégicos no decote, na barriga e também na fenda da perna. Na legenda, a estrela apenas escreveu, queima. Enquanto isso, os fãs foram à loucura nos comentários e fizeram vários elogios. Surra de beleza, declarou um seguidor. Sempre impecável, escreveu outro. Linda e maravilhosa. Disse mais um. Há poucos dias, Cleo chamou a atenção ao compartilhar fotos usando um vestido laranja cheio de estilo e chamou a atenção ao exibir suas curvas sequinhas na peça.